Olá, pessoalzinho querido, tudo bem com vocês? Sejam todos muito bem-vindos. Se você for novo, nova por aqui, aproveita, se inscreva aqui no canal e ative a notificação pro sininho tocar aí pra você toda vez que for postado um vídeo novo. Assim, você não vai perder nada do que acontece por aqui. Muito bem, pessoal, hoje eu trouxe uma decoração de Halloween pra vocês um pouquinho mais chocante, vamos dizer assim, né? Que é uma unha machucada, tá? Nessa decoração, você não precisa caprichar muito na esmaltação, tá bom? Porque é interessante que o esmalte fique mesmo borrado, tá? Eu vou mostrar pra vocês como foi que eu fiz, né? Eu deixei só essa unha aqui pra fazer junto aqui com vocês, porque é muito facinho de fazer, tá? Eu passei uma camada de esmalte branco, um esmalte branco qualquer, agora eu vou pegar um esmalte preto, vou aqui no meu bom e velho pires, vou colocar aqui umas gotas, pouquinho, porque é uma unha só, né? E agora, com um pincel bem fininho, eu vou fazer assim, ó, eu vou fazer aqui, ó, na cutícula, tá, gente? É pra borrar um pouquinho mesmo, tá? O legal dessa decoração é borrar um pouquinho. Então, eu vou pôr um pouquinho de esmalte preto, principalmente, ó, na lateral da unha, tá? E vão colocando aqui, acho que de preto já tá bom. Agora, eu vou pegar o esmalte vermelho, um esmalte vermelho bem fechado, tá? Põe umas gotas aqui no pire. E agora, eu vou fazer a mesma coisa com esmalte vermelho. Eu vou passar por cima, tá? Do preto. Vou deixar bem encharcadinha mesmo. Tá pronta a nossa decoração, tá? Como eu falei, uma decoração um pouquinho chocante, né? Não precisa limpar o borrão, tá, gente? Porque o legal dessa decoração é os borrões na unha mesmo. Tá? Então, essa decoração, ela fica muito bem pra quem tem unha curta, tá bom? Se você tiver unha curta aí e for aí curtir a festa do Halloween, você pode tá fazendo essa decoração aqui, que vai ficar muito bacana, tá? Torna a lembrar, deixe o borrão, não limpem, tá bom? Espero que vocês tenham gostado desse vídeo. Se vocês gostaram, não se esqueça, deixa o like e o comentário. E a gente se vê no próximo. Tchau, tchau!